O perigo se esconde nos lugares onde você não vê, dentro de um pneu, no lixo que não é descartado do jeito certo, em latas, garrafas e tampinhas, e em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família e de quem você ama, porque quando você menos espera, o mosquito dá o bote. Proteja-se contra Dengue, Prefeitura de Aparecida. O primeiro passo para realizar um grande sonho é e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. O perigo se esconde nos lugares onde você não vê, dentro de um pneu. No lixo que não é descartado do jeito certo, em latas, garrafas e tampinhas. E em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família e de quem você ama, porque quando você menos espera, o mosquito dá o bote. Proteja-se contra Dengue, Prefeitura de Aparecida. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Vazcafé, o sabor da emoção. No Ser Esportista do Sesc, crianças e adolescentes têm a oportunidade de serem mais do que imaginam por meio do esporte. Podem ser judocas, jogadoras ou xadrezistas. Podem ser nadadores, lutadores e muito mais. Acesse sescgo.com.br e consulte nosso edital. Ser Esportista Sesc. Seja o que te faz bem. Para você que curte as emoções do futebol na FGF TV, imagens do gramado do Clube Ferreira Pacheco em Aparecida, aqui em Goiânia, no setor Santa Genoveva. Aqui em Goiânia, daqui a pouco tem bola em jogo para Guanabara City, Vila Nova. É a quarta rodada do Campeonato Goiano Sub-20. Torcedor atento aí aos novos talentos do futebol goiano. Principalmente o torcedor do Vila Nova, que já está vendo aí algumas revelações no time neste Campeonato Goiano Sub-20. Já já a bola vai rolar às três e meia da tarde aqui no Ferreira Pacheco, aqui em Goiânia. Está aí o bom gramado, onde será realizado este jogo da quarta rodada do Campeonato Goiano Sub-20. Vai ser o jogo do líder, o Vila Nova. Nove pontos em três jogos. O Vila, que tem 100% de aproveitamento neste Campeonato Goiano Sub-20, vai pegar aqui o Guanabara City, que está em décimo lugar, tem dois pontos ganhos. O Guanabara City começou bem o campeonato, empatando com o Atlético 1x1, depois empatou com a Aparecidense 2x2 e no último jogo foi goleado pelo Goiás 5x1. 5x1 perdeu o Guanabara City, mas tem um time que já mostrou alguma qualidade neste Campeonato Goiano Sub-20. O Vila líder tem 9,100% de aproveitamento, começou vencendo o Cerrado em Aparecida de Goiânia 2x1, depois venceu a Aparecida 2x1 no CT do Vila Nova e no último jogo goleou o Trindade 5x1 numa exibição de gala. Torcedor do Vila Nova, então, vai aí já prestando atenção. Nesses jogadores, você vendo aí aquela reunião ali para a última palestra do seu treinador, ali do treinador do Vila Nova, que é exatamente o Jota Mendes, fazendo um bom trabalho aí nas categorias de base. Clube Ferreira Pacheco, aqui no setor Santa Genoveva, em Goiânia, que é o clube do trabalhador na indústria, o clube do SESI, sediando aí vários eventos esportivos. Vamos com as primeiras informações, com o repórter Douglas Rocha. Boa tarde, Douglas. Já já vem aí o Douglas, ligando o microfone do Douglas. Já já vai rolar a bola aqui no Ferreira Pacheco. Vamos já confirmar também as escalações de Guanabara City e Vila Nova. Já já a bola vai rolar. Antes disso, eu já vou confirmando a classificação deste campeonato goiano sub-20, movimentando aí equipes da capital, equipes da região metropolitana e equipes do interior do estado. O campeonato tem jetaiense, tem Guapó, tem o time lá de Itaberaí, enfim. Vai movimentando o futebol de Goiás neste período aí nas categorias de base, mostrando os novos talentos do futebol goiano. O líder do campeonato é o Vila Nova, tem nove pontos. Em segundo, o Goiás com sete. Em terceiro, o Atlético, sete. Em quarto lugar, a jetaiense, fazendo um bom campeonato. Boa campanha da jetaiense, tem sete pontos. Em quinto, tem o Cerrado, quatro pontos. Em sexto, o Trindade, quatro em sétimo. O Guapó, M19, tem três pontos. Em oitavo, a Aparecidense, três em nono. O Aparecida, dois. Em décimo lugar, o Guanabara City, dois pontos. Em décimo primeiro, vem o Royal, que é lá de Brasília, é lá da cidade de Lusiânia. Tem, manda jogos também lá no Novo Gama, né? Esse time aí do Royal, que tem tradição no futebol feminino, investindo também nas categorias de base. E em décimo segundo, em último lugar, o Itaberaí. Lembrando que a fórmula de disputa é parecida com a do campeonato goiano da primeira divisão. A mesma. São doze times, doze times. Aí, classificando-se oito e depois iniciando a fase de mata-mata. Vamos ao gramado com Douglas Rocha. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, César. Boa tarde aos amigos da FGF TV. Confronto decisivo aqui no César Ferreira Pacheco. Guanabara City ainda não venceu na competição, está em busca da primeira vitória. E o Vila Nova quer se manter na liderança do Goianão Sub-20. Está aí a primeira participação do Douglas. Conosco também o comentarista das categorias de base, Milton Bueno de Faria. Boa tarde, Milton. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. César, o Douglas Rocha, toda a equipe técnica da marca do Pelot, recomendado por Luiz Duarte. Um abraço a todos vocês. Estamos aqui para fazer esse jogo. É muito bom, né? O Vila Nova está em primeiro lugar. 100% de aproveitamento contra o próprio Guanabara City, né? Que promete aí um time fazer bastantes renovações e revelações. Então, aguardamos um bom jogo, mas favorito é o Vila Nova. Parabéns ao Vila Nova que está aí invicto, né? O JVN fazendo um trabalho excelente e esperamos aqui um bom jogo. É o que você disse, gramado bom. Aqui é muito bom no Ferreira Pacheco, muito bem cuidado. Estamos aqui para comentar e o que melhor acontecer nós estaremos levando para você das redes sociais. Com sol forte, com muito calor, hein? O calor está passando dos 30 graus em Goiânia. E estamos aqui na FGF TV. Torcedor do Vila já está aí de olho em alguns jogadores que podem ser aproveitados já já, em breve aí no time principal do Vila Nova. Pode ficar atento aí ao Felipe Garcia, que é zagueiro. Ao Dudu, camisa 7. Esse, então, bom de bola. Ao Matiello, camisa 10. E os dois atacantes, o Henrico e o Islan, que jogaram muito na goleada em cima do Trindade. Voltamos ao gramado. Douglas Rocha. Já já vem o Douglas. Antes disso, já vamos confirmando. Pois não, pois não. A gente busca isso, né? Ao início de um torneio, então a gente precisa visualizar objetivos maiores. Só que os jogos fazem parte desse processo. Então a evolução está boa, é continuar performando e colaborar, a gente permanecer na liderança. O caminho é a vaga para a Copa São Paulo. Isso, é. Temos objetivos a longo prazo. Dentro desses objetivos, tem os curto e médio prazo. A gente está dentro de uma competição e a gente precisa focar nela. Claro que a gente tem objetivos maiores, mas a gente precisa jogar essa competição primeiro. Obrigado, professor. Bom jogo para você. Daqui a pouco, técnico do Guarabara, César. Esse é o Jota Mendes, técnico do Vila Nova. Ele disse bem aí que são três vagas para a Copa São Paulo do ano que vem. Duas. Há duas vagas para a Copa São Paulo. E tem mais dois convidados. E mais dois convidados, então, são os representantes goianos na Copa São Paulo, que é a principal competição da categoria sub-20 no futebol brasileiro. Quem sabe até no futebol mundial, porque isso aí reúne times do Brasil, do exterior. Enfim, uma competição que movimenta muita gente. Essa Copa São Paulo e de lá já saíram grandes revelações do futebol brasileiro. 132 times, né, na última, esse ano, e que realmente é a maior Copa do Mundo em termos de categoria de base. Equipes já no gramado, vamos confirmando as escalações. Vamos começando. Primeiro, o técnico do Guanabara City, Douglas. Nós estamos aqui com o técnico João Marcos, que tem experiência no futebol profissional e tanto na base, agora no Guanabara City. João, como que você vê esse desafio novo? Você teve no profissional, agora no sub-20, que ainda não venceu. Esse confronto, esse novo desafio na sua carreira. Olha, o campeonato do Guanabara no sub-20 é um campeonato muito competitivo, onde as equipes têm muita qualidade. Nós vimos uma sequência de oportunidades de enfrentar os quatro golantes em sequência da capital. Não viemos num bom jogo contra o Goiás, mas, assim, trabalhando durante a semana, corrigimos o que precisa ser feito para enfrentar a equipe do Vila, que vem de uma vitória contra a equipe do Trindade. Mas a oportunidade do jogo promete hoje um jogo difícil, um jogo que as duas equipes têm coragem de propor o jogo e buscar o resultado. E o Guanabara City não é diferente, vai buscar o resultado durante toda a partida. Obrigado, professor. Bom jogo para você. De volta, César. Para Fricó, entra em campo com o time Fricó, o campeão da qualidade e sabor. Com Fricó, tudo fica melhor. Vamos conferindo as escalações de Guanabara City e Vila Nova. Começando pelo time mandante Guanabara City, que tem Ricardo, goleiro número um, Zé Felipe, dois, Vitor, três, Maxwell. Maxwell, número quatro e João Vitor, meia dúzia. Cristiano, cinco, Luan, sete, João, número oito. Mateuzinho, número dez, João Vitor Pereira, nove e Cauã, número onze. O técnico é o João Marcos. É a escalação do Vila Nova. Você, quarta rodada, você vai quente, mas pode chover a qualquer momento, hein? O tempo já ficou meio nublado, estava quente. Quando as equipes entraram em campo, nós até destacamos aqui que estava com muito calor. Só que o tempo já ficou meio nublado, pode chover aí no decorrer do jogo. Vai autorizar o Anderson, Gonçalves, para começar o jogo. É a quarta rodada do campeonato goiano sub-20, que você confere tudo aqui na FGF TV. A, pitou, começou. Guanabara City e Vila Nova. Guanabara City, torcedor, deve estar perguntando a algum torcedor, que time é esse do Guanabara City? É um time que já tem uns cinco anos, né? E já tem equipe disputando campeonato goiânico profissionais na terceira divisão. E investindo também nas suas categorias de base. É os mais antigos, o César. É o ex-Vasco, aqui do Jardim Guanabara, que disputava o Amador. E aí vem o time do Vila tocando bola, trabalhando ali pelo meio do campo. O Matiello, ele partiu para cima da marcação, já teve um enrosco de jogadores por ali. O árbitro está marcando a falta em favor do Vila. É o próprio Matiello, na cobrança, está deixando lá para o Marcos, que é o camisa cinco, reaparecendo no time hoje. Vai lá o Marcos, tocando bola no seu campo de defesa. Felipe Garcia aparece, fazendo o lançamento, não tinha ninguém. Ele buscava o Dudu lá na direita. Vai chegando lá o João Vitor, que é lateral esquerdo do time do Guanabara City. Toca a bola, vem para a dividida, melhor para o time do Vila. Vai ganhando o Marcos ali pelo meio do campo. Tocando lá do outro lado, esse cara é bom de bola. E o Islã tem velocidade, foi para a disputa de bola. Chegou lá o Vitor. Na primeira tentativa, ela sobrou com o Islã. Toca a bola pelo meio, vem o time do Vila, vem com o Carlos Miguel. Abertura de jogo, o Dudu Santos recebeu aqui pela direita. Troca de pé, levanta na área, cabeçada, a bola desviou e vai embora. Vai saindo pela linha de fundo, o árbitro está marcando posse de bola do Vila. Vai dando escanteio para o time do Vila, que começa em cima. Vai tentando ali, na base da pressão, nesse início de jogo. Você revenda aí o cruzamento do Dudu Santos, que trocou de pé e meteu a bola na área. Aí o Dudu subiu, ela pegou meio que no ombro, pegou no zagueiro e foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o time do Vila Nova fazer a cobrança. Vem Arthur, que é lateral esquerdo, trocando de pé. Vai movimentar a bola aqui na direita. O Arthur, time do Vila, se manda para a área. Olha a cobrança de escanteio. A bola que viajou, subiu ali, tocando na bola. O Carlos Miguel meteu pela linha de fundo. É só tiro de meta. Cerâmica Rios, em Guapó, com duas unidades. Atendendo a todo o estado de Goiás. Distribuidora de tijolos em Jatai e Senador Canedo. Olha a bola passada aqui na direita. Na tentativa do Luan. O Luan vacilou, perdeu para o do Santos. Do Santos vai para cima da marcação. Passou, insiste na jogada, o time do Guanabara City. Vem por aqui também o Dudu, na disputa de bola. Melhor ali para o Mateuzinho. Se mandou, carrega pela meia. Tem estilo, Mateuzinho. Vai com ela. Lançamento lá no ataque para o Pereira. Ele foi puxado. O árbitro está marcando a foto e vai mostrar ali cartão. Amarelo é o primeiro do jogo. Amarelo para o Felipe Garcia, César. Aí o amarelinho para o Felipe Garcia. Vazcafé, 42 anos de sabor e emoção. É aqui pela meia, esquerda. Vejamos quem chega ali, vai se aproximando para fazer a cobrança. É o João Vitor. Aparece também o Cauã, que é o camisa 11 do time do Guanabara City. É um bom momento para o time do setor do Jardim Guanabara, né? Aqui em Goiânia. E já revelou jogadores desse time aí, ó. Vai lá o Cauã e tem também o lateral esquerdo, João Vitor. Estão posicionados para fazer a cobrança. O goleiro do Vila é o Cauã e o Cauã 11 do Guanabara City, posicionado para fazer a cobrança. Ele é canhoto. E o lateral também vai com o pé esquerdo. Cauã com a direita. Passou, vem o Cauã para a batida. Bateu direto, a bola desviou na barreira. Subiu lá na esquerda para afastar o Arthur. Movimentando bola com o Dudu. Correu, não deu para ele. Arremesso lateral. Cobrança de Zé Felipe. Tocando bola no meio do campo para o Cauã. De evolução, não deu, né? A bola já estava fora. É arremesso lateral. Para o time do Vila fazer a cobrança. Aí a bola movimentada. Está subindo ali no meio de campo para afastar. Ela vai sobrando com o time do Guanabara City. Chegou ali no meio do caminho. Carregando a bola ali pelo alto. Ali fazendo a embaixadinha. Uma foquinha ali. O número 8. O Carlos Miguel saindo. Jogando para o time do Vila. Até sofrer a falta. E a cobrança foi feita para o Marcos. Vem carregando aqui para o Vila Nova. O do Santos já se mandou pela direita. Tem por ali também o Dudu. A bola que foi passada. Do Santos recebe de volta. Vai com ela. Vai tocando para o Marcos. Chegando bem o zagueiro ali do Guanabara City. Metendo para fora. É arremesso lateral. Entra em campo com o time Fricol. Campeão da qualidade e sabor. Com Fricol. Tudo fica melhor. É aqui na direita do Santos para fazer a cobrança. Vai deixando bola aqui pelo meio. Chegou o Carlos Miguel. Bateu na bola. Ela vai sobrando ali pelo meio. Vai sobrando com... Na direita foi tirada pelo time do Guanabara City. Vai tentando buscar o jogo aqui. O Luan. Luan tocando. O time do Guanabara City tem dificuldade para sair jogando. Luan recua. Vai começar tudo lá com o zagueirão. Vai chegando Maxwell. Maxwell fazendo o lançamento. Seria para o João Vitor Pereira. A bola que foi tirada pelo zagueiro do Vila. Felipe Garcia. Vai começar tudo de novo ali na sua zaga. Ele pisa na bola. Tem lá o Leonardo do outro lado. Começa com o goleiro. Agora sim, Leonardo aparecendo. Buscando o jogo para o time do Vila. O time do Guanabara vai recuando a marcação. Vem aqui o Felipe Garcia. Trabalha pelo meio. A bola que fica com o Marcos. O Marcos com o Leonardo. Fazendo a abertura de jogo. É lá na esquerda. Vem saindo por ali. O jogador que é o Carlos Miguel. Tocando de novo com o Leonardo. Felipe Garcia. Dominando. Vai para o jogo. Só apareceu. E a bola fica com. Do Santos para o time do Vila. Cesar. Sim, Douglas. O João do Guanabara City. É um dos grandes destaques da equipe. Já desde as categorias de base do clube. É uma das promessas do Guanabara City para a terceira divisão nesse ano de 2024. Informando o Fricol Alimentos. Olha a bola tocada ali no ataque do Vila. A bola que foi desviada pelo Henrico. Bateu em cima do goleiro. E estava valendo tudo. O time do Guanabara City deu uma parada esperando impedimento. E por pouco o Henrico não faz o primeiro. Gol do Vila. Mas o jogo continua 0 a 0. Bazar, professor Alcides e Mil Esportes. A maior linha de artigos esportivos. Goianão sub-20 na FGF TV. E os novos... Agora o Vila voltou para o ataque de novo. É um jogo bom. Olha o Guanabara. O Guanabara chegando com o Luan. Partiu para cima da marcação. Contra três. Fica difícil. Ele faz o lançamento. A bola foi tirada. Mateuzinho. Pegou de primeiro. O goleiro subiu. Que defesa maravilhosa do goleiro do Vila. Ele errou o chute. Mas é o tipo da bola dificílima para goleiro. O goleirão subiu. Se espichou e espalmou. O jogo começa bom aqui, hein, Milton? É verdade. Aquilo que eu estava falando, inclusive. O Guanabara acordou. Agora mais uma vez chegou lá. Perto. A falha da defesa do Vila. O zagueiro Felipe. Sobrou para o Cauã. Cauã chutou, chutou bem. Voltou de novo. Voltou de novo. E aí o Mateuzinho. Pegou de primeira. E a bola bateu na zaga. E bateu nele. E o goleiro no outro canto. Teve que pular no outro canto. Uma defesaça do goleiro do Vila Nova. E ali a bola que foi passada, tirada. Vai sobrando ali com o Luan. Vai contra dois. Ele parte para cima na jogada individual. Chutou em cima do Leonardo. E a bola vai embora pela linha de fundo. Você destacou aí o Mateuzinho. O Cauã aqui que joga com a sede. Mas joga caindo pela esquerda. Bom jogador. E o Cauã já salvou aí. Um gol que seria primeiro do Guanabara City. Que está bem no jogo. Todos os dois jogos. Muito bom. Muito bem disputado. Tanto do Vila como também do Guanabara. Olha o João Vítor. Vai para o cruzamento. Levantou ali para o João Vítor Pereira. Ela voltou. Fica com o jogador que é o Cauã. Dominou na entrada da área. Vai fazer o passe lá na direita para Zé Felipe. Zé Felipe para. Evita a saída da bola. Vai trabalhando. Recebe de volta o lateral. Zé Felipe foi para cima. Chega no meio do caminho. Matiello. Para afastar para o time do Vila. Vai para a dividida. Ali na disputa de bola. Vai aparecendo o Zé Felipe. Mas quem fica com ela lá na esquerda. Deu o Arthur para o time do Vila Nova. Que deu um presente. Mas já havia falta. Já havia falta marcada. Em favor do Vila Nova. Unifam. Diretor. Professor Alcides. Um nome de confrimento. Com fricó. Tudo fica melhor. A bola que foi tocada lá para o goleiro. Vem saindo para o jogo. Trabalha aqui na intermediária. Vem com ela dominada. Jogador que é o João. Ele levanta. Vai aparecendo para receber o Cauã. Cauã faz o lançamento. Seria para o Zé Felipe. Estava muito recuado. E a bola vai sobrando aqui com o goleirão do Vila. Com o Cauã. Vai para o jogo. Toca a bola curtinha aqui no meio de campo. O Marcos aparece para receber. Ela vem com o Felipe Garcia. Vai balançando aqui na intermediária. Tentando sair da marcação. Fazendo o lançamento. Não tinha ninguém do Vila lá no ataque. Maxwell. Chega para fazer o domínio. Agora foi esperto ali no meio de campo. O Marcos. Foi para a dividida. Ganhou para o time do Vila. O Islã já se mandou. E o Henrico vai pelo meio. O Dudu passa do outro lado. Vai. Islã. Dá para bater de longe. Arriscou. Uma pintura de gol. Islã. De longe. Ele limpou e soltou um míssil lá no ângulo. Como foi feliz na batida da bola. Islã marcando um golaço. Põe o Vila na frente. Olha só que chute. Que felicidade. Metendo lá no ângulo. O goleiro foi nela. Mas não dava. Essa aí não dava para ninguém. Um belíssimo gol para o Vila Nova. Vila Nova 1 Guanabara City. Zero. Que bomba. Que chute foi esse em Douglas Rocha. A pancada do Islã. Até o Everton. Preparador de goleiros do Vila Nova. Ex-goleiro do Tigrão. Falou. Uma pancada. Sem chances para o goleiro do Guanabara City. E o Islã. Ele iguala ao Dos Santos. Chega a chilaria do Vila Nova com dois gols. O Tigrão vencendo por 1 a 0. A equipe do Guanabara City. César. E é isso aí que o torcedor quer ver. Né Milton Bueno. Principalmente um golaço desse. Né César. Golaço. O Islã. Pegou muito bem na bola. Não teve o goleiro. Foi lá no ângulo. Chute forte. Inclusive a rede está bem esticada. Esticou mais ainda. No chute tão forte que foi. Muito bom. O Vila estava bem. O Guanabara não está mal no jogo. Não. Sai. Sabe sair jogando. Já teve oportunidade também. Então. Deu uma linda defesa do goleiro Cauã. Mas. Nós temos aí. Realmente um time bom. O time do Vila bem armadinho. Toca bem. Né. Um time que tem um meio campo muito bom. Tem um lateral. Dos Santos. Né. Só para complicar o narrador. Dos Santos. E olha o Islã. E o autor do golaço. Vai lá. Recua a bola. Deu uma patinada ali. O Carlos Miguel. Ela volta no meio de campo. O Marcos não dominou. Mundo Santos chega. Bateu na bola. Ficou caído. E o ato da falta. Né. Porque chegou de sola. O jogador do Guanabara City. O Cauã. Falta marcada em favor. Do Vila Nova. Goianão. Sub-20 na FGF TV. E os novos talentos do futebol goiano. Tradição, qualidade e constante inovação. Vascafé. 41 anos. Espalhando sabor e emoção. Já chegamos aos 17 minutos. Primeiro tempo. De Vila Nova. 1 Guanabara City. 0. Campeonato goiano. Sub-20. Tem falta para o time do Vila. César. Sim. Vocês comentavam do Dos Santos. O primeiro nome dele é Italiã. Italiã. Então, para ficar mais fácil. O pessoal do Vila Nova colocou o Dos Santos. Olha a cobrança de falta. Quem está por aqui para fazer a cobrança é o Arthur. Pode sair uma jogada ensaiada. Partiu o Arthur. Levantou. Enrico está na área. A bola passou. Já estava impedido. Dois jogadores do Vila se adiantaram antes da batida na bola. E aí o Bandeira dando impedimento do ataque colorado. Ali na tentativa do ataque do Vila Nova. Entra em campo com o time Fricol. Campeão da qualidade e sabor. Com Fricol tudo fica melhor. Aí vem o time do Guanabara City tocando bola. Trabalhando lá pela direita. A bola que foi passada lá para o camisa 7. O Luan leva na linha de fundo. O cruzamento saiu baixinho. Aí facilitou a vida do zagueiro que tirou. Vem Islã. Agora não teve um bom domínio. Bola para fora. Arremesso lateral para a cobrança de Zé Felipe. Para o Guanabara City. Vai movimentar ali pela direita. Lateral direito do time do Guanabara City. Luan pediu. Foi Marcos na cobertura. Chegou primeiro na antecipação. Deixa a bola com Leonardo. Vem com ela dominada. Ali a marcação forte. Do time do Guanabara. Quem estava na bola era o João Santana. Bola para fora. Arremesso do Guanabara City. E de novo o Zé Felipe para fazer a cobrança. É lá pela direita. Aos 20 minutos. Primeiro tempo de Vila Nova 1. Guanabara City 0. Um golaço do Islã. Daí a cobrança. A bola que foi passada ali pelo meio. Para o Mateuzinho ela sobrou. Vai carregando aqui na entrada da área. E o árbitro marcou. Já tinha marcado a falta lá pela meia direita. A falta em favor do Guanabara City. Essa aí é a posição boa para o Canhoto. Ficou caído ali o jogador do time do Guanabara City. Já vai se levantando o Mateuzinho. E vai se posicionando lá o camisa 11. O Cauã para fazer a cobrança. Vejamos ali a preocupação do Cauã goleiro na formação da barreira. Quatro jogadores. E está posicionado aí o Cauã. Número 11. Para fazer a cobrança. Tem um Canhoto ali também posicionado. Está me parecendo lá o lateral esquerdo. O João Vitor. Vai para a cobrança. Ele passou pela bola. O chute de longe. Rasteiro. A bola desviou. E vai embora pela linha de fundo. É escanteio. É escanteio. Vai lá o lateral esquerdo para fazer a cobrança. O João Vitor. Só fazendo uma correção aqui. Número 11 que eu estou chamando de Cauã. É o Diego Cauã. Então é chamado. É conhecido mais como Diego. E o Cauã. O Luan é o 7. A bola que foi tocada. Vai embora pela linha de fundo. É novo escanteio. Então vamos consertar aqui. Que o Diego Cauã. É chamado por Diego. Camisa 11 do time do Guanabara City. Lá pela direita. O time do Guanabara se manda. Vai em busca do gol de empate. Olha a cobrança. Sobe o zagueiro. Tira de lá. A bola que cai para o Dudu. Trabalha bem. Já se mandou. Camisa 7. O Islã agora corre pela direita. Ela foi passada para o Dudu. Escorregou na hora de fazer o domínio. E a bola fica com o goleiro. Tira de lá. O Ricardo tentando fazer uma ligação com o Mateuzinho. Deu certo na primeira. E ergueu muito o pé. Atingiu ali o rosto do Dudu Santos. Por isso o árbitro está marcando a falta em favor do Vila Nova. Goianão sub-20 na FGF TV. E os novos talentos do futebol goiano. Unifam, direção, professor Alcides. Um nome de confiança em Goiás. César. Sim. O Dudu Santos foi atingido no olho. Pela parte do pé do João Vítor Pereira. Mas está tudo bem. Jogou uma água. Está respirando. Tudo com o lateral direito do Pedro Nova. E aqui Marcos para fazer a cobrança para o time do Vila. Vai se mandando. Vai trabalhando lá com o Leonardo. Vai o time do Vila ali pelo meio de campo. Aqui quem recebe é o Felipe Garcia. Felipe Garcia recua. Vai começando lá com o goleiro Cauã. Outra vez para o Felipe Garcia. O time do Guanabara City dá uma recuada. E ele vem com a bola dominada. Vai tocando bola aqui na sua defesa. O goleiro vai lá na intermediária para começar o jogo. E agora vai na base do lançamento. Tentando descolar uma jogada com o Arthur lá pela esquerda. Deu certo. O Arthur chegou. Recebeu. O Islã acompanha. Passou bem. O Arthur carregou. Levou na linha de fundo. Olha o cruzamento. A cabeçada saiu mal ali do Marcos. Mandou pela linha de fundo. É só tiro de meta. Goianão sub-20 na FGF TV. E os novos talentos do futebol goiano. Tec Telecom. Catalão 100% fibra. De ponta a ponta. Olha o lançamento. Luan chega para receber para o Guanabara City. E ali teve a falta em cima dele. O árbitro está marcando lá a falta. É em cima do jogador do Guanabara City. Vem para cobrançar. É ali pela intermediária. Chegou lá o Zé Felipe. Trabalha pelo meio. A bola que vai sobrando com o Cristiano. O Cristiano toca. Mateuzinho pediu. Mas teve um desvio. É arremesso lateral para o Vila. Chegando Arthur para fazer a cobrança. Esporte é no Sesc. O projeto Esporte Sesc em Ação atua em Goiânia e no interior do estado. Saiba mais pelo site www.sescgoiás.com.br ou pelas redes sociais oficiais do Sesc Goiás. Luan lançou. O Leonardo tirou. E o Vila tenta partir para o ataque ali com o Islã. Foi puxado pelo braço. O árbitro está marcando a falta. É em favor do Vila. Lá na posição de lateral esquerdo. César, o Guanabara City desce muito pela direita. Está jogando com dois pontos. Todos os dois do lado. Então o Luan, que estava de cá. Que está muito bem do lado esquerdo aqui. Porque o Do Santos desce muito. E ele foi para o lado de lá. Mas todos os cruzamentos é previsível. A defesa do Vila tira todos. Só o Vila. E vai chegando com o Do Santos. Do Santos recebe. Toca para o Marcos. O Marcos tentou o chute de longe. A bola bateu em cima do zagueiro. E volta. Olha a antecipação do Felipe Garcia. Chegou ali como o que se chama de caça. O zagueiro caça. Fazendo a antecipação. É aquele que antecipa. De novo o Felipe Garcia. Tira de lá. Toca no Do Santos. Domina. Sai jogando para o time do Vila. Trabalha ali com o Marcos. E aí a falta foi mais forte. O Diego não. Luan. Camisa 7. Fez a falta. Recebe cartão amarelo. É o Luan recebendo cartão amarelo. Aos 25 minutos. Primeiro tempo. De Vila Nova 1. Guanabara City 0. Campeonato Goiano Sub-20. Clube Ferreira Pacheco. Bom gramado. Aqui do Ferreira Pacheco. O time do Vila tocando a bola ali atrás. Quem chega para receber é o Carlos Miguel. Mas estava parado que o árbitro estava chamando a atenção de dois jogadores do Guanabara. É o Maxwell e o Vitor. Os dois zagueiros estavam chamando a atenção reclamando demais da arbitragem. E César, na sua época você chegou a jogar aqui no Ferreira Pacheco? Sim. Muito. Na minha época até hoje. E aí vem o time do Vila. Ele não parou não. Ele continua jogando. E aí vem o time do Vila Nova. Sai jogando. Toca a bola. Por sinal, belíssimo clube. Atendendo bem o trabalhador da indústria. Muitas piscinas. Parque aquático. Lembrando, né César. Você pode brilhar aqui dia 8, dia 7, dia 6 aliás. O troféu imprensa vai ser aqui. Dia 6 de abril. Dia 6 de abril. Aqui no Ferreira Pacheco tem quadras para handball. Que é uma quadra maior. Tem piscina para salto ornamental. Que é... São poucas, né? Piscina para salto ornamental. Então é muito bem servido de dependências para a prática de esporte. E aí vem o time do Vila. Tocando bola. Ela foi recuada de longe. Vai sobrando lá com o goleiro do Vila. O Cauã faz o lançamento. É rico. Volta para buscar jogo. A hora que foi tocada pelo Maxwell foi embora. É arremesso lateral. Goianão Sub-20. Na FGF TV. E os novos talentos do futebol goiano. Rede de Supermercados. História. Um perto de você. Vem trazendo o time do Vila. Trabalhando ali pela intermediária. Foi para a disputa de bola. Vai ganhando por ali o jogador que é o Carlos Miguel. Lançou para o Henrico. O Henrico foi para a disputa de bola. Ela foi tirada. Mas sobra com o Islan. Islan ganhou na primeira. É esperto o Islan. Vem também o Henrico. E ali no meio do caminho quem chega é Cristiano. E aí o árbitro está marcando a falta. Falta para o Vila Nova. Falta do camisa 5, Cristiano. O pessoal do Vila ficou revoltado. Porque não recebeu nenhum cartão amarelo. É, mas ele deu em favor do Guanabara City. É, perdão. Perdão. Isso mesmo. Falta para o Guanabara City. O pessoal do Vila está reclamando que poderia ter falta para o jogador. Camisa 6 do Vila Nova. E ali vem o zagueirão para fazer a cobrança. Vai batendo na bola o Vitor. Deixando com o Luan. Ele domina e vai saindo para o jogo. A marcação por ali é do Macello. Ficou caído. O Luan e o árbitro estão dando a falta. Em favor do Guanabara City. O Vila vence por 1 a 0. O gol, por sinal, um golaço do Islan. Camisa de número 11. E as jogadas diferentes de efeitos e drible. E todos eles nesse primeiro tempo. Muito bom jogador, viu, Zé? Olha a cobrança ali para o time do Guanabara City. Recebendo lá o Zé Felipe. Vai com ela dominada. Trabalha pelo meio. Mateuzinho. Tentou fazer o giro. E aí deu tudo errado. O Marcos domina para o time do Vila. Toca no Matiello. Matiello foi para o gramado. E a falta está marcada em favor do Vila. É ali pela intermediária. Supermercado Store. Uma loja perto de você. Olha a cobrança. Aqui quem sai para o jogo é o Felipe Garcia. Recuando para o Cauã, que sai jogando com o Leonardo. Demorou demais ali para repor a bola o goleiro do time do Vila. Olha a cobrança para a Lua. Demorou muito. Bola para fora. É escanteio. Bandeira está dando lá o escanteio para o time do Guanabara City. É lá pela direita. Segundo escanteio do Guanabara. E quem chega para fazer a cobrança é o lateral esquerdo. O João Vitor. Vai levantar a bola na área. Está por ali esperando. O jogador que é o João Vitor Pereira. O atacante do time do Guanabara City. E o João Vitor, lateral esquerdo, bateu fechado. Subiu o zagueiro. Ela volta. Ali no meio do caminho sobrou o Mateuzinho. Furou o Maxwell. Tocou. Gol. Do Guanabara City. É do zagueiro. Maxwell. Na sobra. Ele chegou de pé esquerdo. E aí teve a calma suficiente para ver a melhor posição. O canto aberto no canto esquerdo. Bateu rasteiro. Empato. Jogo. Vila Nova 1. Guanabara City também 1. Você vai rever aí o gol do zagueirão. O Mateuzinho furou. Mas tocou para o Maxwell. Mandou lá no canto. 1 a 1. Tudo igual. Vila Nova 1. Guanabara City 1. Primeiro gol do Maxwell. No campeonato goiano sub-20. Pegou essa bola. Depois do escandebate. A defesa do Vila cortou. Pegou de primeira. Mandou a bola na rede. O Vila Nova que recebe o cartão amarelo agora. E também levou um empate com o Maxwell. Amarelo do Vila para o camisa 10. Matiello. Um dos destaques da equipe do Tigrão. E ali o Marcos reclamou. Camisa 5. Do time do Vila. Bazar Professor Alcides e Mil Esportes. A maior linha de artigos esportivos. Continua a caída ali o camisa 8 do time do Guanabara City. O João. É o João. Olha lá o João Santana. E vai se levantando. E o Maxwell que está com moral agora. Fez o gol de empate. Levantou para o Luan. Luan subiu. Tocou de cabeça. A marcação é forte do Arthur. O Arthur vai na proteção. Bola para fora. Bandeira está indicando lá que é apenas tiro de meta. O zagueiro muito bom. César. Canhoto. Coisa difícil. Zagueiro. Achar zagueiro. Joga com a canhota. Com a esquerda. E é bom jogador. Alto. Pegou também bem demais na bola. O Matheusinho furou. Mas foi na furada. Quase foi um passe para o zagueiro. E ele acabou fazendo um golaço. Pegou bem demais. Um chute forte. Passou no meio de todo mundo. O goleiro não tinha nem como ver. Muita gente na frente. Goianão Sub-20 na FGF TV. E os novos talentos do futebol goiano. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. E aí vem o time do Vila tocando a bola. César. Sim. O técnico João Marques pediu que o Marques vai orientar o Luan a não cair na fila dos jogadores do Vila Nova. Ele já tem uma amarela e enroscou com o Arthur num lance anterior e pede calma porque o resultado está tranquilo para o Guanabara. E pediu para o pessoal também tocar mais a bola. Segundo o João Marques é possível sair com a vitória aqui no Ferreira Pacheco. E aí vai o time do Vila partindo para cima. Matiello recebeu. Está de longe. Arriscou. O goleiro foi nela. Espalma. Manda para escanteio. Uma defesaça. Por pouco não sai outro golaço do Vila. E foi no mesmo canto. Ele copiou o Islã e mandou da intermediária. Só que o goleirão agora estava atento, hein? Foi lá o Ricardo e fez uma belíssima defesa. Mandando para escanteio. Belo lance. Mais um lance bonito neste jogo. E aí escanteio para o time do Vila. É lá pela esquerda. Tigrão se manda. Vai em busca do segundo gol. Na cobrança de escanteio. A bola que vem. Fechado. Subiu o goleiro. Deu um soco. Afasta a tira de lá. Ela vai sobrando com o Arthur. O Arthur limpou a jogada. Vai para cima da marcação. Adiantou. Saiu também do Luan. Mas chegou por ali. O Zé Felipe ganhou. Deixou com o Luan. Recuperação do Vila Nova. Ameaçou. O Vila está batendo de longe, hein? Olha o do Santos. Foi para a jogada individual. Agora ficou difícil. Ele vai ter que fazer o cruzamento. Prefere o passe atrás. A bola que vai chegando aqui no Felipe Garcia. Toca no Leonardo. Devolução para o Felipe Garcia. O Vila está todo no campo do Guanabara City. Do Santos. Botou na frente. Vai com ela. Faz o lançamento para o Marcos. E ali vem o lateral esquerdo do João Vitor. Fazendo a proteção. A Federação Goiana de Municípios comunica aos gestores municipais que foi adiada a mobilização municipalista prevista para o dia 2 de abril e que será realizada na terça-feira, no dia 9 de abril. A Confederação Nacional de Município explicou que a mudança da data se deve à informação do cancelamento das sessões deliberativas na Câmara dos Deputados entre os dias 1º e 5 de abril. Essa é a informação então que foi adiada aí. Essa mobilização municipalista do dia 2 de abril para o dia 9 de abril nos informa o presidente da Federação Goiana de Municípios, o prefeito Aroldo Naves. Olha o Luan. Está recebendo lá pela direita. Levantou. A bola que fica dominada ali no meio de campo. Vai saindo com ela o Carlos Miguel. Tocando lá na esquerda. O Vila vai tentar armar mais um contra-ataque. O Islã vem puxando o jogo. O Dudu já se mandou pela direita. Marcos vem para a bola dividida e não estava prestando muita atenção no lance. Ficou sem ela. Ali quem recebe é o jogador ali do Guanabara City, o centroavante, que é o João Vitor Pereira. Ele abrindo o jogo lá na direita. Luan recebe. Vai com ele Zé Filipe. Boa bola para o cruzamento. De primeira. Levantou na área ali. Afastou o Leonardo para o time do Vila. Não fez aquele arco, né? Aquela bola que cai limpa para o cruzamento. Ele bateu rasante. Facilitou a vida do zagueiro. Vem aqui pelo meio. Felipe Garcia. Recua. E vai começando tudo com o goleiro Cauã. O Vila vem com o Leonardo. A abertura de jogo. Lá na esquerda. Vem com ela o Arthur. O Islã já foi pelo meio. Tem o Matiel também pelo meio. A bola que foi passada para o Islã. A cobertura ali é do Vitor. Bola para fora. É arremesso lateral para o time do Vila. Já chegamos aos 36 minutos. Primeiro tempo, Milton Bueno. Jogo muito bom, tanto na parte do Guanabara como também do Vila Nova. Os dois times mais ou menos iguais. O Vila com mais um pouquinho de intensidade, de objetividade. Jogando na vertical. Só não foi o segundo gol, porque dessa vez o goleiro do Ricardo fez uma defesaça mesmo. E só conseguiu a defesa, que foi o chute que foi igualzinho. Só que o do Islã foi lá no ângulo. Esse foi mais baixo um pouquinho. Foi o tanto que o goleiro deu conta de chegar na hora e tirou aí o segundo gol do Vila. Mas o Guanabara joga no 4-4-2. Um contra-ataque bem rápido. Mas a defesa do Vila é muito boa. Muito bem postada. Todos os dois zagueiros jogam bem. Os dois laterais. Os laterais do Santos aqui. É ótimo jogador. Ele sabe atacar. Ele sabe cruzar. Ele abre bem. Ele faz a diagonal. Ele parece que deterte o Liro também. Não é isso, Douglas? Isso mesmo. O Santos tem dois gols na competição. E detalhe, o Milton Bueno. Ele já jogou profissional. Ele veio do Boston City. Jogou a terceira divisão do campeonato. Foi titular por lá e agora... Tem um cacuete de quem já tem uma certa experiência. Muito bom jogador. Boston City? É dos Estados Unidos? Boston City é da terceira divisão do campeonato mineiro de Belo Horizonte. Ah, sim. É tanto time novo que está surgindo aqui no Brasil. Time dos empresários. É o nome da cidade americana. É. Cerâmica Rios em Guapó com duas unidades. Atendendo a todo o estado de Goiás. Distribuidora de tijolos em Jatai. E Senador Canedo. Bola tocada para fora. Arremesso lateral. Aqui na esquerda, quem chega para fazer a cobrança é João Vitor. Ele vai movimentar por aqui. Levanta. Luan aparece para receber. Toca de primeira. Buscava o jogo ali com o Mateuzinho. Bola foi muito mais para o goleiro. E vai começar o jogo com o Felipe Garcia. A inversão de jogo para Leonardo. Pisa na bola, sai jogando. O Vila começa ali tocando bola. No seu campo de defesa. E estamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. de Vila Nova 1, Guanabara City também. Um bom jogo aqui no Ferreira Pacheco. Vem com ela Felipe Garcia. Aliás, belos lances já, né? Porque o gol do Vila foi um golaço. Foi bem tramado também o gol no Guanabara City. E o goleiro do... O Ricardo, o goleiro do Guanabara City, fez uma defesaça no chute do Matiello. Vem trazendo por aqui. O jogador que é o Marcos. Fazendo a inversão. Lá na direita, afasta bem o zagueiro. Ela fica dominada na intermediária. E por ali já está o Arthur. Deixando bola curta. Quem recebe é o Carlos Miguel. O zagueiro já passa para o campo do Guanabara City. O Felipe Garcia. Vai com ela dominada. Aí a bola tocada pelo dos Santos. Ele queria que o Marcos passasse. Não foi? O zagueiro tira, manda para fora. É arremesso lateral para o time do Vila. Aos 40 minutos. Vascafé. 42 anos de sabor e emoção. Vem trazendo aqui. O time do Guanabara City. Trabalha com Luan. Luan contra três jogadores do Vila. Foi derrubado. Falta. Supermercado Store. Uma loja perto de você. Está caído o Luan. O árbitro marca a falta em favor do Guanabara City. E vai chegando ali o Maxwell para fazer a cobrança. Zagueirão artilheiro. Neste jogo, né? Fez o gol de empate do Guanabara City. Ele vem para a cobrança. Aqui na esquerda já tem o João Vitor. Ele prefere lá na direita. A bola que vai chegando lá no centroavante do João Vitor Pereira. E tocou forte demais. Bola para fora. É apenas tiro de meta. Goianão sub-20 na FGF TV e os novos talentos do futebol goiano. Superbola. A casa do futebol. Aí vem o Leonardo. Trazendo para o time do Vila. Toca a bola na esquerda. Arthur aparece para receber. Encara a marcação. Sai da marcação do João Vitor. Ali no meio de campo. Se atirou na bola. O João. Ela volta com o Zé Felipe. Vai trabalhando lá com o João Vitor. A bola que passa. Vem chegando o Guanabara City. Tocando para o Mateuzinho. Girou bem. Contra a marcação de dois. Deixa na direita. Vem Zé Felipe. Guanabara City. Vem para a inversão de jogo. Aqui na esquerda. Quem domina é o João Vitor. Tocando a bola pelo meio. João. Na dividida ele queria a falta. Mas o jogo seguiu. Maxwell. Levanta. Lá na área. Está buscando o jogo. Vem Leonardo. Tira de lá. Ela sobrou com Luan. Carregou para o pé direito. Dá para bater. Ele conduz. Mais ainda. Limpou a jogada. Teve um desvio. Bola para fora. É escanteio. Escanteio para o Guanabara City. Está na direita. Quem vai lá para fazer a cobrança é João Vitor. Lateral esquerdo. Terceiro escanteio. O time do Guanabara toca muito bem a bola. Ele joga no 4-4-2. Mas quando está de posse, desce quase todo mundo. Fica só os dois zagueiros e um volante. E o Vila se sabe defender bem. Defende com todo mundo também. Já chegamos aos 45. Aliás, 42. 42 do primeiro tempo. Um a um. Campeonato Goiano Sub-20. Quarta rodada. Bola levantada. Passou pelo Luan. Sai tranquila. Ali o goleiro Cauã para fazer a defesa. E vem o jogador que é o Felipe Garcia. Olha a inversão lá na esquerda. Vai lá o Islã. Buscando o jogo. Para o time do Vila. Tem o Dudu pelo meio. O Islã vem com ela. Vai deixando com o Leonardo. Felipe Garcia é o capitão do time do Vila. Levantando para o Dudu. Bola afastada. É apenas arremesso lateral. Que o Dudu Santos vem para fazer a cobrança. Bate bola curtinha. Aqui pelo meio. Marcos recua. Vai deixando. Vem trazendo ali pelo meio de campo. Trabalhando bem o Matiello. A bola que chega lá na esquerda com o Arthur. Movimentação com o Carlos Miguel. Olha o lançamento. Seria para o Henrique. No meio do caminho tinha lá para fazer o corte o Vitor. Ela volta com o Cristiano. Está difícil para ele. O jogo seguiu não. O jogo parou. Porque teve a falta em cima do Cristiano. Entra em campo com o time Fricó. O campeão da qualidade e sabor. Com o Fricó. Tudo fica melhor. Lançamento aqui na esquerda. A bola que cai no gramado. Vai sobrando com o Diego. Diego balançou. Levou para o pé direito. Teve o desvio. E ali a falta em cima do Carlos Miguel. Cristiano chegou pegando. Fazendo a falta. No camisa 8 do time do Vila Nova. No Carlos Miguel. Cobrança rápida. E quem vai por ali é o Islan. Tem o Matielo no meio. Ele toca a bola no Marcos. Recebe. Abertura de jogo. Do Santos. Recua tudo. Vem Felipe Garcia. Subiu a placa de acréscimo aí. Minuto de acréscimo. Um minuto teremos. Olha o cruzamento na área. Seria para o Matielo. Bola que fica de graça com o Ricardo. Goleirão do Guanabara City. Aos 45. Vai acabar o primeiro tempo. Time do Guanabara City. Movimentando a bola. Quem trabalhou foi Cristiano. Deu um presente. Olha o Dudu. Vai para cima da marcação. O Henrico foi com ele. Ele prefere o Marcos. Dominou. Abertura de jogo com o Islan. Levou para o pé esquerdo. Aí bateu de longe. Bola para fora. Apitou. Fim do primeiro tempo. De Guanabara City. Um. Vila Nova também. Um. Num bom jogo no primeiro tempo. Neste Goianão Sub-20. Tem a impressão que o Douglas está ali esperando a saída do Islan. E também do Maxwell. Que foram os artilheiros deste primeiro tempo. Pelo jeito o Maxwell vai chegar primeiro aí. Para falar com o Douglas Rocha. Na reportagem aqui na FGF TV. E aí Douglas. Olha o Maxwell te esperando aí. Ali vai se posicionando. Estamos aqui com o zagueiro Maxwell. Um gol importante. No momento que o Guanabara estava com dificuldade. Depois que você avalia esse gol. E depois desse peito marcado. Primeiramente boa tarde. Quero agradecer a Deus pelo gol. Mas nada acabou. A gente vem entrando e vem treinando muito tempo. Para essa partida. E tantas outras. E a gente entrou com o foco de pressionar alto. Só que não conseguimos efetuar muito bem. Mas graças a Deus. Ali no vacilo ali da zaga deles. Eu consegui fazer o gol. E agora ir no segundo tempo. Ver o que o professor vai falar. E caprichar para que a gente saia aqui vitorioso. Obrigado Maxwell. Já vai vir o convidado do Vila Nova. O Islan César. Deixa eu chamar ele aqui. Já está próximo de nós. Boa tarde Islan. Podemos dizer que foi o gol mais bonito que você fez da sua carreira até aqui. O pior é que não. É o que eu estou chamando. É o meu convidado. É o meu convidado. É o meu convidado. E tudo novo também. A gente veio por agora aqui no Vila Nova. E a gente fez um bom começo do primeiro tempo aí. Depois do gol que fizemos na Liga Jardim. Mas agora é o meu convidado. Eu tenho que trabalhar para a gente se melhorar. E fazer o seu convidado. O que o Vila precisa fazer para sair com a vitória? A gente está pegando a bola pela hora ali na frente. Estamos jogando lá nos últimos passos. E está mais para a porta. Já os caras estão descansados. Tem que poder fazer o nosso convidado. Obrigado. Bom descanso para você. Volto com você César e Milton Bueno. Está aí. Vila Nova 1. O Anambara City também. Um bom jogo neste primeiro tempo. E o Vila vai mantendo aí a liderança no campeonato. Com o Islã fazendo um golaço. Pegou lá de fora da área. Mandando lá no ângulo. Só que o Maxwell foi lá. Empatou para o Guanabara City. Goianão Sub-20 na FGF TV. Já já a gente volta com os novos talentos do futebol goiano. O que não é descartado do jeito certo. Em latas, garrafas e tampinhas. E em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família. E de quem você ama. Porque quando você menos espera. O mosquito dá o bote. Proteja-se contra a dengue. Prefeitura de Aparecida. O primeiro passo para realizar um grande sonho. É e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos. E quer praticar atividades físicas. Inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. O perigo se esconde nos lugares. Os lugares onde você não vê. Dentro de um pneu. No lixo que não é descartado do jeito certo. Em latas, garrafas e tampinhas. E em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família. E de quem você ama. Porque quando você menos espera. O mosquito dá o bote. Proteja-se contra a dengue. Prefeitura de Aparecida. Um amigo que anima o dia. Pro que der e vier. Presença forte. Sabor encorpado. Como a gente quer. É o sabor que conquistou o mundo inteiro. Com o orgulho de ser brasileiro. É o meu Vascafé. Vascafé, por favor. Quero mais. É o café com gosto de loiais. Vascafé, o sabor da emoção. Rede de Submercados. História. Um perto de você. No ser esportista do SESC. Crianças e adolescentes têm a oportunidade de serem mais do que imaginam por meio do esporte. Podem ser judocas. Jogadoras. Ou xadrezistas. Podem ser nadadores. Lutadores. E muito mais. Acesse sescgo.com.br e consulte nosso edital. Ser esportista SESC. Seja o que te faz bem. O perigo se esconde nos lugares onde você não vê. Dentro de um pneu. No lixo que não é descartado do jeito certo. Em latas, garrafas e tampinhas. E em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família e de quem você ama. Porque quando você menos espera, o mosquito dá o bote. Proteja-se contra a dengue. Prefeitura de Aparecida. O primeiro passo para realizar um grande sonho é e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. O perigo se esconde nos lugares. Onde você não vê dentro de um pneu. No lixo que não é descartado do jeito certo. Em latas, garrafas e tampinhas. E em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família e de quem você ama. Porque quando você menos espera, o mosquito dá o bote. Proteja-se contra a dengue. Prefeitura de Aparecida. Um amigo que anima o dia para o que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É o sabor que conquistou o mundo inteiro. Com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vascafé. Vascafé, por favor, quero mais. É o café com gosto de loiais. Vascafé, o sabor da emoção. Rede de Submercados. História. Um perto de você. No ser esportista do Sesc, crianças e adolescentes têm a oportunidade de serem mais do que imaginam por meio do esporte. Podem ser judocas, jogadoras ou xadrezistas. Podem ser nadadores, lutadores e muito mais. Acesse sescgo.com.br e consulte nosso edital. Ser esportista Sesc. Seja o que te faz bem. Voltamos do Sesc Multiparques, Clube Ferreira Pacheco, aqui em Goiânia. Intervalo de jogo de Guanabara City 1, Vila Nova também 1. Esse é o campeonato goiano sub-20. Um jogão aqui no Ferreira Pacheco, aí com um golaço do time do Vila Nova e um time bem entrosado do Guanabara City, aí proporcionando, então, um jogo bem atrativo aqui pela quarta rodada do campeonato goiano. Sub-20 está comigo aqui, o Milton Bueno, para falar deste primeiro tempo um a um. Jogo muito bom, César. Jogo tecnicamente muito bom. Individualmente bons jogadores. Domínio de bola excelente de todos os 22 jogadores que estão em campo. Muito bem treinado. Todos os dois com um sistema tático diferente, né? Um sistema tático que o Teca, a gente vê que é um time bem treinado. O Guanabara joga no 4-4-2. O Vila joga no 4-2-4. Muito bom, por sinal. O Vila toca bem. Ataca até com cinco ou seis jogadores porque os dois laterais descem muito bem. Principalmente o lateral direito do Santos. Muito bom jogador. Islã, o melhor jogador tecnicamente do Vila Nova. Tem aí o Mateuzinho também pelo lado do Guanabara City. Um ótimo jogador. Nós temos aí o Luan, o ponto 7 do Guanabara. Joga muito bem. Um jogo que nós tivemos aí. Vários lances interessantes. Boas defesas do Ricardo pelo lado do Guanabara. E boas defesas também do lado do Cauã. E dois chutes lindos. Todos os dois muito bem pegados. E acabou fazendo aí dois golaços num jogo que agrada inclusive a torcida aqui presente. E agrada nós também. E temos certeza que está agradando o pessoal das redes sociais. Então, o Vila melhora um pouco na posse de bola. Leva certa vantagem. Tem o domínio. Aparece bem. Troca bem de bola. Aparece sempre alguém para receber. E no contra-ataque quando o Guanabara desce, desce bem. Desce com todos os jogadores. inclusive até a própria defesa que tem um jogador aí muito bom. Esse quatro, Maxwell que fez o gol de empate. Zagueiro esquerdo bem. Tanto defendendo como também quando precisa no ataque e nos escanteios sempre aparece bem. Então, César. Vimos um jogo que agradou. Agradou a todos. Até o próprio narrador quando der dois golaços a gente fica satisfeito. Por quê? Porque são gols bem trabalhados bem chutados. E a finalidade do jogo de partida é gols. E aqui tentaram várias vezes ter boas defesas. Então, tivemos aí um excelente jogo do primeiro tempo. Viu, César? E a finalidade das categorias de base, né, Milton? Que são bem movimentadas aqui no futebol goiano com várias competições, várias categorias promovidas pela Federação Goiana de Futebol. E a gente vê um time como o Guanabara City que trabalha jogadores, jovens e equipes do interior de Goiás também com muitas equipes participando do sub-20, do sub-15, do sub-17 também, né? Você vê o Guanabara que é um setor bom de Goiânia, né? E que faz um trabalho excelente a sua diretoria do Guanabara. A gente vê que é um time com fundamentos, é um time sério, é um time que leva o profissionalismo a sério, está formando os jogadores, né? Para poder justamente atender os clubes que têm tanta falta de bons jogadores. E nós estamos vendo aqui jogadores difíceis, principalmente pelas veradas, né? Pelas laterais, nós não temos jogadores quase assumidos. Nós vemos esse Islã, Islã, muito bom jogador, dribra, velocista, né? Vai pela direita, pela esquerda, Luan, pelo lado do Guanabara, da mesma maneira. O Diego In, muito bom jogador, esse número 11 do Guanabara. O número 8 também, que é o João, você foi dizer, João Santana, muito bom jogador. Então, um jogo que, é aquilo que você falou, muito bem trabalhado pelos seus técnicos, e que está enfrentando, por exemplo, Vila Nova, que tem mais estrutura, tem mais facilidade para formar jogadores, e o Guanabara joga de igual para igual com o Vila Nova aqui. Depois, eu até gostaria que o Douglas soubesse que teve um jogador que surgiu no Guanabara City, o Carlos César, que foi para a Inglaterra, e brilhou lá, me parece que agora está jogando no futebol holandês, teve uma passagem até pelo Tottenham. E isso é um exemplo de que pequenas equipes também formam grandes jogadores, né? É o que acabou, a venda desse jogador é que vai mantendo essa equipe em atividade aqui no futebol goiano. As equipes já estão voltando para o segundo tempo. Vila Nova já no aquecimento, e já já também volta o Guanabara City. Você destacaria quem aqui, Milton Bueno, nesse time do Vila, principalmente o time do Vila? No Vila, dois destaques, que foi mais do que os outros. um lateral direito do Santos e o Islã, que é ótimo jogador. E vem também com o protagonista o Carlos Miguel, que é um bom jogador, o Henrico, né? É o centroavante, que aparece bem para receber a sorte do time do Guanabara, que os zagueiros deles tiraram quase todos os lançamentos. E pelo lado do Guanabara City, além do Maxwell, que eu já citei, que é ótimo jogador, o João Vitor, tem dois João Vitor, um é Vitor, outro é Victor. então o Victor, o Victor é muito bom também, gostei do centroavante, dá um trabalho danado na defesa, e também o Dieguinho e o Luan, são jogadores que destacaram mais ou menos iguais, esses que eu falei. Já vamos para o segundo tempo de Guanabara City, um, Vila Nova também, um. Já já o Douglas vai confirmar lá se teremos mudanças para começar o segundo tempo, mas pelo jeito, não. Sem mudanças, César. Uma. Sem mudanças. Há sem mudanças nas duas equipes para o segundo tempo de Vila Nova, um, Guanabara City, um aqui no SESI Multiparque, no Clube Antônio Ferreira Pacheco. Setor Santa Genoveve, em Goiânia. Campeonato Goiânia Sub-20 que movimenta 12 times. 12 times, 8 se classificam para a fase dos mata-matas. Algum problema aí, Douglas? O pessoal está reclamando da quantidade de gandulas que tem aqui no gramado, tem um a mais, e aí, o quarto hábito, o Renato Tomás, vai pedir para que um deixe o gramado. Gandula demais, hein? Tem hora que tem gandula de menos, hoje tem gandula de mais. Hoje, inclusive, no campo quase não tem distância, né? Mas, de qualquer maneira, é bom. Saída agora do Vila Nova. Está ali ainda resolvendo o problema dos gandulas, o Anderson, o Anderson Gonçalves, que é o árbitro do jogo. vai começar. Vai autorizar o início do segundo tempo? Agora tudo certo, tudo conferido, tudo dominado? Eu acho que são jogadores que, são pessoas que estão com o uniforme da comissão técnica, os gandulas estão de amarelo lá. A Pitou começou o segundo tempo. É um rapaz que está falando a Pitou começou lá no Rio de Janeiro. Sabia disso, Milton? Isso é antigo. E tem marca registrada, viu? Eu sei, ele está copiando, né? É. E aqui vem cobrança de arremesso lateral do time do Vila Nova. Vai movimentando aqui com Islan. A bola que foi tocada com Arthur. Ele deixa a bola com Leonardo, faz o lançamento. O jogo começa pegado aqui no segundo tempo. Bola que foi passada lá no ataque. para o João Vitor Pereira. Vai sair lá o Cauã. Fazendo o lançamento. A bola que volta para o ataque do Guanabara City. Vem correndo por aqui o Mateuzinho. Habilidoso. Vai para cima da marcação, o Mateuzinho. E no cruzamento ela bateu em cima do zagueiro. Vai embora. É escanteio para o Guanabara City neste início de segundo tempo. Vem para a cobrança Diego. Aqui o Diego Cauã. Camisa 11. Do time do Guanabara City. Boa movimentação no primeiro tempo do Diego. Muito bom. Bom jogador. E ele bate com o pé direito. Joga com a 11. Joga pela esquerda, mas é destro. Vai levantar a bola na área. Juizão deu uma parada para orientar. Ali que tem aquele empurra e empurra ali na área. E ele vai orientar ali que não vai permitir. vai para a cobrança Diego. Vai levantar a bola. Levantou. Na cobrança de escanteio a bola que foi tocada ali para a marca do pênalti, mas já tinha uma falta porque alguém se apoiou ali nas costas do zagueiro do Vila Nova. o Anderson Gonçalves em cima marcando a falta. Inclusive, César, você está aí nas redes sociais dessa semana passada. Como um dos grandes artistas, torcedores ou pessoas famosas torcedores do Clube Centro-Oeste. Você está bem... Me botaram como torcedor do Itumbiara, pelo jeito. Não, Goiás mesmo. E aí vem trazendo o Leonardo. Toca a bola. Vai movimentando. Lá na direita. Felipe Garcia vem com ela dominada fazendo o lançamento. Vai buscando o jogo com o Henrico. Subiu ali o zagueiro para afastar. Olha a movimentação aqui pelo meio. A bola que vem sobrando com o Marcos fazendo a inversão. Tentava com o Arthur na esquerda. O Luan chegou na marcação. Ganhou para o Guanabara City. E na disputa de bola ele toca para o Mateuzinho. Olha que jogada do Mateuzinho, hein? Passando por dois. Só que ficou difícil para ele. E descolou. Boa jogada. O lateral foi mal, Zé Felipe. Ele se precipitou. Poderia até ajeitar melhor essa bola para o chute. Mas a jogada do Mateuzinho foi maravilhosa, hein? Enfiou a bola ali entre os dois zagueiros. Botou o Zé Felipe lá na cara do gol. Ele já tinha feito antes uma jogada muito boa pela direita. E agora limpou todo mundo e colocou para o lateral direita do Felipe. e ele só colocar a bola. Mas aí ele precipitou, ficou nervoso, né? E aí poderia ter ficado uma linda jogada. Cerâmica Rios em Guapó com duas unidades atendendo todo o estado de Goiás. Distribuidora de tijolos em Jataí e senador Canedo. Teve uma falta. Beza. Sim. Formando a Albino Construtora o lateral Zé Felipe que errou o gol. Teve o apoio aqui do banco. Recebeu o Salmo de Palmas e o João Marcos também. Deu parabéns. Por mais que ele perdeu esse gol mas pela jogada por ter tentado finalizar diante do gol do Cauã. E o time do Vila, Douglas, tem uma rapaziada bem jovem. O Dudu, por exemplo, no último jogo ele fez um gol de cabeça. Ele estava completando naquele dia 18 anos de idade. Depois eu gostaria que você levantasse aí para mim a idade do Islã. Torcedor vê como é que é a idade dessa rapaziada aí. Vem trazendo aqui o time do Vila. A movimentação aqui no seu campo de defesa. A bola que foi passada. Ali quem vai recebendo é o Matiello. Foi para cima da marcação e acabou forçando demais. Fez a falta. Olha a cobrança. O Luan ficou esperando. A bola foi tirada pelo Arthur aqui no campo de defesa do Vila. Se mandou. Olha o Islã aí, ó. Ele é muito esperto. Camisa 11. Deu aquela penteada na bola. Foi para o gramado que iria falta mas o jogo seguiu. Vem com ela o Guanabara City. A bola que foi passada lá no ataque fica dominada. ali com o João Vítor no que ele girou ficou sem a bola. Du Santos trabalha pela intermediária tocando no Islã. Ali pela meia. Trabalhou com o Dudu foi derrubado. Foi derrubado pelo João Santana. E a falta está anotada em favor do time do... Subiu o cartão amarelo aí, hein? Amarelo para o João, César. Camisa 8. O técnico do Vila já alertava pelas chegadas do João durante o jogo. Peguei a ficha aqui do Islã. Ele que tem 19 anos natural de Nova Viçosa da Bahia veio do Atlético Paranaense passou também pela base da Chapecoense. Dois jogos no Vila Nova um gol o atacante do Tigrão destaque dessa partida da Bahia com passagem com grandes clubes como o Furacão e também a Chape. Sem dúvida um jogador de futuro, né? Até pelo... a movimentação dele, né? O jeito de conduzir a bola e o chute. É, o César, inclusive, ele é rápido, né? Tem passadas largas drible e outra coisa ele tem inspiração ele está perto do jogador você pensa que vai fazer a jogada completamente diferente ele inventa outra maneira é um jogador diferenciado. Vai Carlos Miguel para a cobrança de falta tem por ali também o Arthur Carlos Miguel definiu, levantou na área seria para o Henrique subir o goleiro para afastar segurando lá no alto tocando bola vai lá para o Mateuzinho esperou a passagem ali do lateral segura o Mateuzinho vem com ela aí demorou demais bateu em cima do Dudu ganhou para o time do Vila faz o lançamento para o Henrique o zagueiro estava atento na jogada só que ele deu uma atrapalhada ali mas corrigiu deixa lá na esquerda quem trabalha é João Vitor o João Vitor toca a bola trabalha pelo meio o João Santana recebe vem com ela faz abertura de jogo aqui na direita o Zé Felipe deu o passe errado olha o toque de bola do Carlos Miguel para o Islã Islã vai com ela deu uma esquecida na bola balançou faz o lançamento para o Henrique a bola que voltou para o Dudu Dudu tocou em cima do zagueiro tirou mal por ali o camisa 5 o João e a bola que foi tocada para fora aliás o camisa 5 é o Cristiano do time do Guanabara City vem trazendo Felipe Garcia toca no Leonardo Leonardo vem trazendo aqui pela intermediária faz a abertura Arthur recebe tentou uma caneta em cima do Luan mas passou deixa pelo meio toque para o Dudu o Dudu tocou mal na bola e ela vai sobrando com o Mateuzinho gira bem foi puxado pelo braço é falta Vascafé 42 anos de sabor e emoção ventando mais forte agora aqui no setor Santa Genoveva vai para a cobrança Maxwell deixa a bola pelo meio vai buscando o jogo ali com João Santana ele toca a bola voltou vai sobrando lá no ataque deram uma levantada ali no camisa 9 do Vila no Henrique falta marcada e cartão amarelo cartão amarelo para o camisa 6 João Vitor da equipe do Guanabara City o Vila Nova que está se preparando para fazer duas alterações Cesar daqui a pouco a gente confirma quem entra e quem sabe Bazar Professor Alcides e Mil Esportes e Mil Esportes a maior linha de artigos esportivos olha a falta marcada lá na intermediária em favor do time do Vila quem chega para a cobrança é o Matielo o Matielo deixou lá na direita vem bola para a área seria para o Henrique subiu e o Zagueiro tirou e a bola foi tocada para fora é arremesso lateral para o time do Vila fazer a cobrança estamos chegando aos 10 do segundo tempo de Vila Nova 1 Guanabara City também um campeonato goiano sub-20 Matielo deixou Marcos vai com ela tocou no Henrico devolução para o Marcos passa por ali também o Carlos Miguel a bola que foi tocada ali insistiu na jogada o Matielo ficou sem ela tem lançamento do Mateuzinho vai buscando o jogo lá no ataque com João Vitor Pereira primeiro do que ele está chegando lá o Leonardo pisou na bola insistiu João Vitor ganhou levou para o pé direito ameaçou inverteu o jogo seria para o Luan e botou no peito do Carlos Miguel agradeceu e tocou Islan dominou com o estilo vai contra a marcação do Zé Felipe aí foi para o gramado ficou pedindo ali uma falta mas o jogo seguiu a bola que vem do Luan recebe balança e toca vai recebendo João Vitor passe dele saiu curto demais mas ainda deu certo com o Mateuzinho sempre muito bem marcado por dois livrou-se da marcação tocou no Luan vem no recuo o Dudu e ganha para o time do Vila foi puxado é falta César sim alterações no Vila Nova vai sair o 5 Marcos vai entrar o 15 Breno está saindo Marcos para a entrada de Breno número 15 e a segunda alteração vai sair o 7 Dudu entrou o 18 Guilherme Ferreira perdão Guilherme Vieira vai ter alteração também no Guanabara assiste daqui a pouco a gente confirma duas mudanças no time do Vila Milton é mudança para melhorar porque realmente o Dudu não estava bem perdendo muitas bolas inclusive agora várias vezes perdeu foi substituído se não me engano o Breno até jogou no titular e no Guanabara entrou o 18 está me parecendo que vai sair o Mateuzinho saindo o Mateuzinho o 10 no Guanabara assiste entrou o 18 o Leonardo é saiu o Mateuzinho aí hein Milton jogador que a gente estava elogiando eu vou falar para você só se tem contusão alguma coisa ou então o técnico gosta que faz as jogadas que ele fez muito boas por sinal ele acabou de fazer um agora ele perdeu a bola só se foi por isso olha o toque do Enrico desviou ela passa vai pela linha de fundo é só tiro de meta ele deu impedimento o Enrico se adiantou ali no momento de finalizar aí o árbitro marcou impedimento cerâmica Rios em Guapó com duas unidades atendendo todo o estado de Goiás distribuidora de tijolos em Jataí senador Canedo vem ali para cobrança o goleirão do time do Guanabara City já fez uma defesaça no chute do Mattiello lançamento Arthur tirou toca a bola pelo meio vem chegando aqui na primeira participação do Guilherme ele bota a bola na frente insiste na jogada e toca Enrico vem para a dividida Guilherme Enrico a bola sobrou com Guilherme levou na linha de fundo pé trocado levantou nas mãos do goleiro aí foi um presente para o goleiro do Guanabara City para o Ricardo que sai jogando bota a bola lá no ataque seria para o João Vítor Pereira ela sobra de graça ali com o time do Vila tocando para o Mattiello Mattiello trabalha com camisas 15 com o Breno que entrou agora no jogo Mattiello vai fazer a inversão Islan dominou escorregou escorregou ficou sem ela e ali o Diego caiu pediu falta não aconteceu Breno mais um lançamento longo para o Islan vai receber agora em boa condição está passando o Arthur ele leva sozinho carrega para o pé direito tocou lá pelo meio seria para o Guilherme a bola que volta mete a cabeça aqui atrás tirou o Leonardo ela vem com o time do Vila ali carregou Carlos Miguel foi para o gramado jogador do Guanabara foi na bola insistiu ali pelo meio vai ganhando para o time do Vila o dos Santos conduz passou por ela Leonardo mas ainda deu certo com o Arthur Islan domina domina carrega toca olha o chute do Carlos Miguel em cima do Maxwell mas a bola volta Mattiello leva para o pé esquerdo ameaçou cruzamento tocou faz a tabela Mattiello leva na linha de fundo vem cruzamento chegou bem o zagueiro tirou de lá e ela volta com Luan é a vez do Guanabara City tentar aí o contra-ataque Luan ganhou do Leonardo vai embora já tem o João Vitor Pereira na área ele tocou no Diego parou dominou bateu em cima do zagueiro era o Leonardo que entrou no segundo tempo demorou um pouquinho se pega de primeira poderia fazer o gol e aí foi em cima do zagueiro eu te garanto que se era o Mateuzinho fazeria o gol pela categoria que o Mateuzinho tem e o Leonardo entrou para defender mais tanto é que ele ficou mais atrás bola para fora é escanteio vai Diego para a cobrança o Guanabara vai para cima vai em busca do segundo gol é o mandante do jogo estamos chegando aos 15 do segundo tempo vem escanteio para o Guanabara City bola vai ser levantada na área do Vila bateu fechado ela passa por todo mundo e vai saindo aqui pela lateral a cobrança do Vila a bola que foi tocada aqui com camisa de número 18 com Guilherme Guilherme vem com ela mas acabou presenteando o jogador do Guanabara City conduzindo ali pelo meio o João Santana chegou na cobertura botando para fora do Santos arremesso lateral para o Guanabara City fazer a cobrança lá na esquerda João Vitor levanta a bola procurava ali o João Vitor Santana ela volta vai recebendo Guilherme Felipe Garcia toca para o Henrico centroavante tenta mudar o jogo Luan está atento retoma a posse de bola para o Guanabara City e ali o corte foi bom do Arthur fica com ela dominada Islã foi Henrico pelo meio Islã recebe Henrico passa Islã vai com ela detonou no travessão ela sobrou com o Matiello encarou a marcação levou na linha de fundo parou levou para o pé esquerdo bateu o goleiro tirou olha a bola sobrando Guilherme gol do Vila na sobra depois da bola no travessão o Vila pressionou e no rebote estava lá o Guilherme pegou de primeira para fazer o segundo Vila Nova 2 na retomada de bola aqui no meio de campo com muito esforço dos jogadores do Vila Nova aí a bola chegou no Islã ele chuta bem deu aquela ajeitada para o pé direito bola no travessão Henrico estava por ali Guilherme também Henrico fez a jogada e o Guilherme pegou a sobra para fazer o gol Vila Nova 2 Guanabara City 1 Douglas primeiro gol do Guilherme na competição ele que pegou esse rebote mandou a bola na rede veio do banco de reserva está dando a vitória para o Vila Nova diante do Guanabara City gol que faz o que o João Marques que mais preocupado com o desempenho do Guanabara City depois daquele gol perdido pelo Diego é verdade né o Douglas e César o Guilherme se você não sabe tomou a bola aqui na defesa e fez a jogada depois no meio o campo também dividiu acabou sobrando o Islã olha a bola o Islã acabou fazendo uma linda jogada pegou de efeito né a bola que fez uma curva bateu no travessão voltou chutou foi três vezes chute em gol duas defesas uma bateu na própria defesa entendeu e depois voltou para o Guilherme pegou bem demais na bola e fez aí o segundo gol o Guanabara tinha acabado de perder um aqui e o Vila não perdeu supermercado de história uma loja perto de você e Fricol Alimentos entra em campo com o time Fricol campeão da qualidade e sabor com Fricol tudo fica melhor bola saiu tiro de meta e ali vem trazendo o time do Guanabara City Maxwell fazendo a abertura quem recebe é João Vitor olha o lançamento lá no ataque para o João Vitor Pereira a bola foi tirada arremesso lateral para o time do Vila Carlos Miguel ali pelo meio de campo recua trabalha com o Leonardo vai deixando lá na direita detalhe do Leonardo e o zagueiro do Vila que ele é todo elegante camisa por dentro do calção pouco se vê isso hoje no futebol modelo raiz modelo raiz ali a bola vem com o Matielo Matielo toca trabalha ali quem está recebendo é o Breno inversão de jogo ele bate bem na bola o Breno vai deixando com o Arthur Arthur tocando aqui com o Islã o Islã trabalha pelo meio Leonardo pegando a sobra vai deixando com Felipe Garcia é o zagueiro do time do Vila Breno está livre de marcação ali pelo meio deixando com o Guilherme o autor do segundo gol faz o lançamento bola direto pela linha de fundo esporte é no Sesc Goiás o projeto esporte Sesc em ação atua em Goiânia e no interior do estado saiba mais pelo site www.sescgoiás.com.br ou pelas redes sociais oficiais do Sesc Goiás ali reclamou o jogador do Guanabara City na entrada do Leonardo pega o jogo bola em jogo saiu aqui arremesso lateral 20 minutos do segundo tempo de Vila Nova 2 Guanabara City 1 Guilherme o autor do segundo gol vem para a dividida Breno fica com ela vai inverter a jogada foi lá o Leonardo também entrou no segundo tempo perdeu a bola Breno recebendo ali pela intermediária livre de marcação recua poderia carregar a bola não tinha ninguém na marcação foi trabalhar com goleiro a entrada do 18 do time do Guanabara no lugar do Mateuzinho o Leonardo caiu lá pela esquerda estava muito atrás já perdeu um gol caiu o João Marcos não dá para entender porque tirou o Mateuzinho não e vai entrar o 20 no time do Vila lançamento para o Islan recebeu o Henrico vai com ele Islan recebeu ele foi para a dividida caiu a sobra e o chute do Arthur em cima do goleiro e vai subir um cartão amarelo ali que era jogado anterior cartão amarelo para o camisa 3 Vitor da equipe do Guanabara City o Vila Nova vem com a substituição César vai sair o camisa 9 o Henrico e vai entrar o 20 Lucas Gabriel mas é a terceira mudança no time do Vila entrada do Lucas Gabriel número 20 e o Henrico realmente não estava bem César vai entrar daqui a pouco o técnico Jorce Lehm Mendes pediu para esperar um pouco vamos aguardar olha o lançamento lá no ataque a bola vai sobrando Felipe Garcia deixou para o goleiro saindo Cauã para iniciar o jogo mas o o Lucas Gabriel continua ali no aquecimento parece que parece que parece que ele ia ver o seu slam parece que estava mancando qualquer coisa mas está bem já está dominando aí e vai com ela como é um jogador que segura a bola leva mesmo leva muita pancada muita pancada e ele driva mesmo ele não tem medo não vai sair mesmo o Henrico vai sair o Henrico para a entrada do Lucas Gabriel no time do Vila é mais uma esperança de gols para o Tigrão torcedor do Vila vai aí avaliando a garotada da base e eu tenho certeza que está provando muita gente aí Felipe Garcia vem com ela dominada pisa na bola olha o lançamento vai descolando jogada com o Guilherme ela passou o Lucas Gabriel pegou o goleiro tirou com o pé naquela defesa de futsal mas salvou o time do Guanabara City e por pouco o Lucas Gabriel não faz o gol na primeira bola ele que acabou de entrar no jogo você vê como é futebol o Henrico que é bom jogador artilheiro estava mal na partida e o outro que entrou na primeira oportunidade teve aí para fazer o gol uma ótima defesa do Ricardo o Santos toca a bola trabalha com o Guilherme o Guilherme deu um toquezinho curtinho mas foi o suficiente para chegar no Leonardo Leonardo para Islan Islan vai deixando aqui pela intermediária parou a bola o Guilherme fica com ela vai deixando com Leonardo Leonardo deixando lá na intermediária e ali o Breno recua a segunda bola recuada pelo Breno o treinador vai ter que chamar ali a atenção dele e dizer para o o Jota Mendes dizer para o Breno jogar um pouco mais para frente e ele está no meio de campo voltou a bola do meio de campo Leonardo sai jogando trabalha com o Arthur é o Vila mantendo a posse de bola segura e deixa ali na sua defesa Carlos Miguel vai trabalhando o Breno vem com ela bola para fora é arremesso lateral Arthur na cobrança Carlos Miguel olha a inversão batida firme na bola deixando quando o Santos e por ali um caminho bom para o Vila chegar no ataque mais um lançamento aí foi muito mais para o goleiro estava muito longe e ele tentou o lançamento Bazar professor Alcides e Mil Esportes a maior linha de artigos esportivos Goianão sub-20 na FGF TV e os novos talentos do futebol goiano se o seu filho ou filha 24 a 16 anos e quer praticar atividades físicas inscreva-o no projeto Esporte Sesc em ação aqui tem arremesso lateral para a cobrança de João Vitor para o time do Guanabara City quem tirou foi Leonardo meteu para fora arremesso lateral para o Guanabara City mais uma cobrança de João Vitor aos 25 segundo tempo 2 a 1 Vila e ali o João Vitor Pereira chutou em cima do Leonardo ganhou pelo menos o escanteio para o Guanabara City quem chega para a cobrança é sempre o lateral esquerdo João Vitor que tenta botar na cabeça do chará dele do João Vitor que é o centroavante número 9 João Vitor Pereira time do Guanabara City vai para o ataque vai buscar o gol de empate neste bom jogo aqui no clube Ferreira Pacheco olha a cobrança cruzamento ela passou por todo mundo o cruzamento foi do Leonardo a bola chegou no Luan a marcação do Breno para cima dele vem Luan mais uma bola cruzada muito forte vai pela linha de fundo Goianão sub-20 na FGF TV e os novos talentos do futebol goiano venha conhecer a nova loja Bazar Professor Alcides Mil Esportes as melhores marcas em produtos esportivos e acessórios você encontra aqui Bazar Professor Alcides Mil Esportes Rua 3 Centro saída meio meio perigosa ali do time do Vila essa bola cruzada na área é sempre um perigo mas deu certo a bola que vai chegando ali no ataque do time do Vila quem recebe é o Lucas Gabriel deixa curtinha abertura para o Islan Islan vai com ela deixando com Guilherme ele foi para a jogada individual e ganhou pelo menos escanteio para o time do Vila é pela esquerda Vasca Fé 42 anos de sabor e emoção é Carlos Miguel na cobrança de escanteio você vai acompanhando tudo aqui na boa imagem da FGF TV levando para você também as categorias de base olha a cobrança de escanteio a bola que passou por todo mundo vai sobrando como a Tielo ele chuta bem tentou limpar a jogada não conseguiu ali o o Cristiano não foi na dele mas na sobra teve o chute de longe bola para fora é só tiro de meta foi o goleiro Ricardo para fazer a cobrança pois não Milton só para dizer que o jogo não foi o mesmo do primeiro tempo está muito bem disputado realmente as mudanças para melhorar não melhorou o time do Vila até melhorou mais olha o Vila olha vai chegando o time do Vila caiu antes do chute ali o glorioso Lucas Gabriel não houve nada ele caiu sozinho sozinho então eu estava dizendo o time do Vila está melhor o time do Guanabara caiu muito no segundo tempo mas a mudança não foi a mesma coisa a entrada do Leonardo ali em lugar do Mateuzinho que estava bem no jogo bem mesmo pelo menos nas jogadas individuais e na sequência as bolas perdidas foi justamente na jogada do Mateuzinho para o Felipe poderia ter feito o segundo gol antes do Vila ter feito o dele então e depois o Leonardo que entrou teve a oportunidade de fazer o gol e acabou não fazendo então o jogo continua bem disputado nós estamos aí quase 30 minutos mas o Vila é melhor na posse de bola substituições foi melhor e o time do Guanabara caiu muito está defendendo mas tem perdido as bolas também para os jogadores que entrou agora no caso aí o Lucas Gabriel o Guilherme também está muito bem marcou o gol e o Breno no meio campo deu mais consistência duas mudanças no Guanabara City hein Douglas vamos lá saindo o sete oito João entra o dezenove Pedrinho e a outra alteração saindo o onze Diego entrando o vinte Fernando são três são duas alterações e o João Marcos aproveita e tira o João que já estava com o cartão amarelo e estava estranhando com o camisa seis Arthur do Vila desde o primeiro tempo estão entrando o Fernando vinte e o Pedrinho número dezenove no time do Guanabara City qual o João o João Vitor o João oito o João só o João João Santana e aí teve uma bola lançada lá no ataque do Guanabara City ela volta saltou por ali o João Vitor Pereira melhor para o time do Vila Lucas Gabriel balançou nessa e deu certo ele passou vai com ele Matiello a bola que foi passada para o Matiello botou na frente é habilidoso esse camisa dez do time do Vila insistiu na jogada a bola foi tocada para fora é arremesso lateral vai chegando lá do Santos para fazer a cobrança a bola que vai sobrando aqui com o time do Vila caindo ali na entrada da área ela vem para o Arthur vai conduzindo Islan chegou para receber passou Arthur deu uma esquecida na bola e aí ele ficou sem ela mas ganhou o arremesso porque se atrapalhou ali o João Vitor lateral esquerdo e o arremesso está marcado quem está levando é o Carlos Miguel bateu em cima do jogador do Guanabara City a posse de bola é do tipo do Vila mas para mim é arremesso jogador do Guanabara estava dentro do campo perdeu o arremesso sem muita pressa aos 31 minutos vai chegando Arthur para fazer a cobrança do arremesso e vai subir ali um cartão amarelo para alguém que ainda nem entrou no jogo pelo jeito está confirmo aqui César quem recebeu um jogador do Vila que estava reclamando da marcação da arbitragem o cara está fora do campo no aquecimento nem entrou no jogo e está reclamando acho que ele queria escanteio é o 14 Benjamin recebe o cartão amarelo ele queria escanteio e deu o lateral ele reclamou o juiz deu o cartão para ele olha o lançamento a bola que vai vai puxando por ali 10 o Matiello e o 11 Islã entra o 16 Álvaro Álvaro o 16 e o 18 Guilherme 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 que já entrou o 20 Lucas Gabriel não o 19 está entrando aí Jefferson Jefferson perdão 19 Jefferson esse é o Jefferson 19 o melhor jogador da partida saiu mas é um excelente jogador em todo sentido e outra coisa está sempre livre para receber a bola e sempre também toca com facilidade perde só em algumas vezes quando tenta mais do que um drible mas é um ótimo jogador olha a bola lançada ali no ataque vai saindo o goleiro para fazer a defesa pois não Lucas ou Douglas saindo também o 2 do Santos entrou o 17 Luiz Augusto mudança também na lateral esquerda fechando aí as mudanças no time do Vila com 6 mudanças na categoria de base 6 mudanças né é Lucas o que ou Douglas 19 o 19 é o Jefferson o 17 é o Luiz Augusto Luiz Augusto lateral direito do time do Vila vai expulsar pelo jeito aí hein o juizão chamou atenção está anotando e o jogador já tem cartão amarelo a comissão do Vila está falando isso é o pessoal da arquibancada aqui também está dizendo que já tem cartão amarelo mas o Cristiano César camisa 5 não tem não é porque ele estava pensando que era outro jogador o Cristiano que levou o cartão amarelo já chegamos aos 42 minutos segundo tempo de Guanabara City 1 Vila Nova 2 escanteio para o time do Vila que vai em busca do terceiro aqui quem chega é Carlos Miguel para fazer a cobrança vai levantar a bola na área o time do Vila se manda todo já com 6 mudanças no time vai levantar ali aos 42 minutos a bola vai sobrando com o Leonardo subiu com ele o Luan ganhou para o time do Guanabara City foi derrubado camisa 7 e o árbitro está marcando a falta em favor do Guanabara City e o pessoal do Guanabara pede cartão para o atleta do Vila mas segue o jogo informando não teve o cartãozinho pedido ali pelo pessoal do Guanabara City quem vai carregando aqui para o time do Vila agora é o Jefferson ficou sem ela abertura de jogo aqui na direita bola muito forte é só arremesso lateral para o time do Vila que vence o jogo e vai se mantendo com 100% de aproveitamento 4 vitórias olha a cobrança a bola que foi passada dominada vai chegando por aqui o Luiz Augusto mas o árbitro deu a saída de bola amarelo para o preparador físico do Vila e ele recebe o segundo em seguida e está expulso está expulso o preparador físico do time do Vila o pessoal não se contém são muitas reclamações no lance à toa sua bola saiu ele disse que não saiu e o árbitro tem o bandeira tem ele e eles acham que não está ali junto e aí se exalta ali bem na frente do árbitro acaba sendo expulso e reclama de uma maneira que fere e aí o juiz manda para fora Álvaro carrega toca lá na direita está aparecendo o Breno ali no meio de campo a movimentação de jogo com o Álvaro vem com ela dominada Breno deixa na direita vai lá o Luiz Augusto Felipe Garcia movimentando quem chega para receber é o Álvaro o Vila vai chegando pela direita já passou lá o Álvaro quem tem a bola dominada é o Jefferson atuando lá na posição de lateral direito Felipe Garcia o Vila vai deixando o tempo passar aos 44 minutos é o Breno está comandando no meio do campo toque de bola é o jogador mais experiente um jogador que sabe parar dominar falar ao Vila olha o Lucas Gabriel escapou chegou na área cruzamento pegou aqui do outro lado na tentativa do Augusto do Luiz Augusto bola para fora está parado pesa sim saindo o 20 perdão o 18 da equipe do Guanabara Sítio Leonardo e entrando o 17 Pedro Henrique machucou opção técnica ele saiu no segundo tempo errada né o jogador não jogou o que esperava tirou o melhor jogador depois que saiu o Mateuzinho o time caiu e caiu muito inclusive na parte do meio campo para frente então o técnico realmente reconhecendo o erro né não reconhecendo não passando o recibo olha o cruzamento para a área o toque gol do Guanabara Sítio chegou Fernando desviou empatou o jogo neste finalzinho aos 45 minutos cruzamento da direita lá estava o Fernando o artilheiro para botar a bola na rede a jogada começou com Luan caiu para ele e no cruzamento desvio do Fernando tudo igual Vila Nova 2 Guanabara City também 2 Fernando que entrou no segundo tempo bem posicionado a defesa do Vila ficou desatenta cruzamento rasteiro ele mandou a bola da rede empata o jogo até o goleiro Ricardo foi lá comemorar com a galera Guanabara consegue o terceiro ponto na competição e o que é o bom jogador né Milton Luan está jogando bem desde o primeiro tempo fazendo as principais jogadas aqui na articulação aqui no time do Guanabara City poderia ter o jogo para o entrega ele não recebeu um lançamento do zagueiro o Vitor lançou pela direita aqui ele ganhou de cabeça deu lá para o Fernando o Fernando devolveu e no cruzamento tem que te dar mérito para o Fernando número 20 ele acreditou na jogada caiu de carrinho que ninguém esperava e acabou fazendo um gol quando o Vila já comemorava a vitória e aqui vem o time do Vila vai apertar vai em busca do terceiro gol cruzamento para a área bola fácil para o goleiro Ricardo que está querendo o jogo fazendo o lançamento aqui no ataque a bola que sobra vem aqui o João Vitor vai para cima tocou no Fernando limpou a jogada agora de novo para o João Vitor chegou na área bem o Leonardo afastando de lá ali vai contra a marcação do Pedrinho César sim formando o Fricol Alimento 5 minutos já cresce nesse segundo tempo o jogo vai até 50 minutos olha o lançamento para o ataque do Vila Nova ela vai chegando aqui no Augusto foi contra a marcação ali na defesa do Guanabara City olha o Luan fez o cruzamento para o segundo gol e o Fernando que fez o gol agora sofreu a falta do Leonardo está marcada a falta o jogo vai até 50 minutos em compensação a gente falou do erro do João e também tem o acerto ele entrou com o Fernando no lugar do Diego e acabou fazendo o gol foi muito importante esse gol de empate no momento que foi os 46 minutos e isso foi muito bom para o time do Guanabara cobrança para o João Vitor bola de graça para o goleiro sai jogando e agora tem muita pressa no time do Vila o Vila mexeu muito bola tocada aqui pela meia vai chegando no Guilherme e o Guilherme toca a bola vai lá o Felipe Garcia vai com tudo o zagueiro vai embora para o ataque passou por dois vai levando o Felipe Garcia tocando ela vai sobrando aqui com Luiz Augusto bandeira está dando impedimento do atacante do Vila marcado o impedimento do atacante do Vila aos 48 e ali está saindo o goleiro do Vila o Cauã para fazer a cobrança é o Ricardo do Guanabara City aliás é o Ricardo do Guanabara City para fazer a cobrança lançou lá no ataque aquela volta aqui pelo meio de campo com o time do Vila Nova Guilherme bateu lançou lá no ataque esticou a perna ali para fazer o corte e sentiu o zagueiro Vitor mas o jogo segue vai sobrando com o autor do segundo gol Fernando vai no corpo a corpo na disputa de bola falta em cima dele está marcada a falta e pode ser aí o último lance do jogo o time quando faz um gol igual a esse zero pode até virar o jogo porque animou deu motivação e o Fernando entrou e fez uma ótima jogada foi falta realmente uma falta perigosa dentro meia diagonal mas quem pegar bem ou cruzar cruzamento o Fernando é alto também deve ser um bom cabeceador e o que é preservar os principais jogadores porque o Luan teve para ser substituído ali subiu a placa mas ficou no jogo já era o companheiro dele saiu sem nenhuma explicação até na hora teve um ator do pessoal que seria o Cauã e acabou o Luan acabou não sendo e o Luan acabou fazendo uma grande jogada e vai lá para a cobrança de falta o camisa 17 ali do Guanabara City vai levantar a bola na área vai deixando lá o João Vitor levantou na área ela passou por todo mundo vai embora é escanteio alguém tocou nessa bola aí agora sim vai ser o último lance do jogo depois da cobrança do escanteio depois da definição da jogada na cobrança do escanteio é aqui pela direita o time do Guanabara City vai para para toda a pressão vai em busca do terceiro gol estava perdendo por 2 a 1 empatou olha a cobrança do escanteio Pedrinho tentou de cabeça a bola foi tirada vai acabar o jogo o Vila ainda vem no contra-ataque o Anderson deixa o jogo seguir retomada de bola ali no meio de campo Guanabara vai com ela lançamento Luan chute rasteiro para fora é só tiro de meta mas o Bandeira estava dando ali uma posição irregular no ataque do time do Guanabara City e o Anderson deu mais aí porque já chegamos aos 51 minutos aí vem o Vila Guilherme trabalhando ali pelo meio ficou sem a bola o árbitro está dando uma falta em favor do Vila Nova vai lá o goleiro para a cobrança deixou para o Felipe Garcia ele agora olhou o cronômetro e vai acabar o jogo Leonardo apitou fim de jogo Vila Nova 2 Guanabara City também 2 no campeonato goiano sub-20 bom jogo até pelo placar dá para para ver que foi um bom jogo né Milton bom jogo o primeiro tempo foi melhor pelos dois times estavam muito iguais no segundo tempo o Vila foi melhor bem parte do jogo as mudanças que foram feitas no Guanabara não foi a mesma coisa mas acabou no fim uma das mudanças que ele fez acabou salvando o time depois de uma jogada excelente do Luan que também foi um dos grandes destaques da partida mas eu da Fico com o Islan que foi o melhor jogador em campo Douglas Carlos estava aqui com o autor do gol de empate da equipe do Guanabara City Fernando entrou no segundo tempo decidiu garantindo mais um ponto para a equipe da casa como que você avalia essa entrada e esse gol eu tenho que agradecer a Deus porque ele me deu essa oportunidade para estar aqui e agradecer ao professor também pela oportunidade de poder estar aqui e estou muito feliz pelo gol por ter ajudado minha equipe acho que agora é o momento de ser titular cara isso aí somente com trabalho a gente luta sempre está sempre buscando a melhoria então com a minha melhoria a melhoria dos meus companheiros e esperar aí sempre que a gente está no treinador aqui ele sabe o que ele está fazendo obrigado Fernando daqui a pouquinho o convidado no Vila Nova acerta está aí o menino que entrou no segundo tempo Fernando Fernando né para fazer o gol numa jogada do Luan que foi pela direita começou a jogada aí passou foi pela direita cruzou e o Fernando chegou para fazer Douglas estamos aqui com o Guilherme que fez o gol do Vila Nova no segundo tempo o Vila Nova que estava vencendo acabou tomando esse empate mas eu queria que você falar sobre o gol e esse resultado que podemos dizer negativo porque o Vila estava lá em primeiro e acaba agora com esse empate dando chance para as outras equipes chegarem a liderar o foco era manter o 100% de vitória a invencibilidade continua mas nosso foco era manter principalmente com as vitórias e feliz pelo gol né cara meu segundo jogo pelo Vila o primeiro gol com a camisa do Vila é uma emoção muito grande e agradecer o time nosso time muito bom focado e a guerra do nosso time mas só tem agradecer mesmo na vitória o plano de jogo tem que ser esse para Vila Nova conseguir a próxima vitória sim tem que melhorar alguns pontos né mas o foco é o mesmo nosso foco é o topo da tabela e quanto mais a gente puder tirar proveito disso é melhor obrigado Guilherme tá aí participação dos autores dos gols nesse segundo tempo César tá aí um abraço Douglas pelo bom trabalho hoje aqui acompanhando esse 2x2 entre Vila Nova e Guanabara City campeonato goiano sub 20 e o resumo final de Milton Bueno de Faria meu resumo final é parabenizar as duas equipes um jogo um jogo muito bom todos os dois times muito técnicos né jogadores bons jogadores com muito futuro a gente viu aqui pelo menos não é aquele jogo é sem é só não é só transpiração teve inspiração jogadores inteligentes jogadores que sabem jogar com bons fundamentos tanto do Guanabara como do Vila Nova 2x2 acabou empatando sendo aí na coragem do Guanabara que acreditou até o fim né as mudanças às vezes não deu certo e acabou no fim premiando o técnico que tinha errado na mudança do Mateuzinho agora o Vila tava com a partida ganha fez 6 substituições achou que não no número do jogo 15 pautas para feito pelo Guanabara 14 pelo Vila Nova chutes em gol 12 do Vila e 9 do Guanabara 6 escanteios para o Guanabara e 7 escanteios para o Vila iguais e 2 impedimentos do Vila e nenhum do Coe então realmente um jogo que agradou um jogo excelente dá gosto de ter ver um jogo desse que é o Sub-20 né então nós temos certeza que quem viu quem tava nas redes sociais nós tivemos uma visualização muito boa e o Fernando aí marcando aí o segundo gol como você está vendo um gol de empate quando eles pensavam que já não teria mais chance e acabou numa jogada do Cauã né tocando a bola e fez aí o gol de empate parabéns viu César um jogo bom gostei do jogo um jogo que agradou a todos bom em nome dos nossos parceiros da Cerâmica Rios em Guapó Vascafé 42 anos de emoção e sabor fricó com fricó tudo fica melhor esporte é no Sesc Goiás Bazar Professor Alcides e Mil Esportes Supermercado Store uma loja perto de você e Unifam estamos encerrando essa transmissão aqui no Clube Ferreira Pacheca acompanhamos aqui campeonato goiano sub 20 Guarabara City 2 Vila Nova também 2 muito obrigado pela sua companhia um abraço e boa noite onde você não vê dentro de um pneu no lixo que não é descartado do jeito certo em latas garrafas e tampinhas e em tudo aquilo que acumula água parada então cuide de sua família e de quem você ama